Pare no sinal Fechado é ordem Mas feche o vidro da porta E veja como na televisão tem cores Gente da gente insistindo em viver Pedindo, mendigando, implorando É forte, ou falando lógico Alto é um assalto É, eis, o meu Rio de Janeiro Centro Nacional do Folclore Brasileiro É, eis, o meu Rio de Janeiro Pedindo, mendigando, implorando É forte, ou falando lógico Alto é um assalto É, eis, o meu Rio de Janeiro Centro Nacional do Folclore Brasileiro É, eis, o meu Rio de Janeiro É, eis, o meu Rio de Janeiro É, eis, o meu Rio de Janeiro É, eis, o meu Rio de Janeiro